Esportiva, jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 2, coluna 2, jogo 2, América 1, Botafogo 0, coluna 1, jogo 3, Goitacás 1, Fluminense 4, coluna 2, jogo 4, Volta Redonda 1, São Cristóvão 0, coluna 1, jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0, Olha aí, zebra, coluna do meio, jogo 6, Joinville 1, Marcílio Dias 2, coluna 2, jogo 7, Pelotas 1, Gaúcho 1, coluna do meio, jogo 8, Grêmio Meia Dúzia, Cachoeira 0, coluna 1, jogo 9, Vitória 3, Colatina 0, coluna 1, jogo 10, Goiânia 0, Atlético Goianiense 0, coluna do meio, Jogo 11, Bahia 2, Botafogo 1, coluna 1, jogo 12, Ceará 4, América 2, coluna 1, e jogo 13, Guarani 1, Palmeiras 0, 4, coluna 1,